Susto em um aeroporto da Indonésia. Um avião de carga que transportava combustível teve um problema durante o pouso. A aeronave derrapou por cerca de um quilômetro na pista, causando muita fumaça. O acidente aconteceu porque o trem de pouso traseiro não estava na posição correta. A roda se desprendeu com o impacto. O avião levava 14 toneladas de combustível e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O aeroporto foi fechado e vários voos cancelados.